Olá pessoal, cá estamos nós. Estou treinando, eu resolvi parar aqui de treinar, falar com vocês um minuto. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu fazer um vídeo lá dentro e tal. Vou falar agora pra vocês. Uma coisa. Não complica o treino. Não complica as coisas que você está fazendo. Não complica. As coisas não são tão complicadas assim. Não complica. Se você vai pra academia e você faz 15, 12, 10, 8 e 6. Ou se você faz 12, 10, 8 e 6 e 6. Ou se você faz 20, 15, 10, 12 e 6. Não faz diferença nenhuma. Contanto que você faça direito e que você aumente, aumente sempre, que você aumente a intensidade do seu treino toda vez que você vai treinar. Ou reduzindo o tempo de descanso. Ou aumentando a quantidade de repetições. Ou aumentando o peso. Alguma coisa assim. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Chega aí. Eu tenho 53 anos de idade. Eu estou treinando desde os 20. Galera, tem muita palhaçada aí fora. Muita gente querendo que você, que você seja enrolado com as ideias. Que você caia na deles. Você não precisa cair na deles. Você tem que se ligar no seguinte. Se você vai e você treina. E você gera um estresse. E esse estresse que você gerou no seu corpo. É um estresse que você fala. Não. Eu vou, eu vou gerar esse estresse. Eu vou manter a minha intensidade. E eu vou me alimentar direito. E eu vou ter consistência no que eu faço. E eu vou fazer as coisas direito. E se você fizer isso. Você não precisa dessa palhaçada que te vende aí fora. Você não precisa da marmelada que te vende aí fora. Está todo mundo querendo enrolar e te catar a tua grana. Alapurismo constante. Nós vamos pra vocês. Tudo grátis. E se você resolver entrar no time. Sabe o que acontece? Desculpa o eco. O eco que está aqui. Mas eu estou falando pra vocês. Se vocês entrarem no Rush Valley Team. Vocês vão pagar um real e setenta e sete o dia. Pra aprender. A ter discernimento. Contra os idiotas aí fora. Que querem te vender marmelada. Que querem te vender um ABCAzinho. Aí você escuta essa molecada aí fora. Toda cheia de potenar e trebolona. Falando um monte de merda. E elas influenciam essa molecada. Influenciam outra molecada. Está começando. Você menino. Você menino que está começando. Presta atenção. Eu tinha vinte anos de idade. Comecei a treinar. Eu tenho cinquenta e três agora. Eu sei o que eu estou dizendo. Não cai na marmelada essa galera aí fora. Você acha que é BCAA e Whey que vai fazer diferença pra você? Você acha que é anabolizante e esteroides que vai fazer você o cara? Não senhor. Sabe o que vai dar longevidade pra você? Proteína. Creatina. Treino. Consistência e disciplina. Consistência. Eu sei. Eu sei que consistência e disciplina. É algo que é difícil de cair na ficha. Só isso, mestre, vai fazer crescer. Só isso. Só isso vai fazer você crescer. Com creatina. Com proteína. E com todo o resto que você faz. Não cai na marmelada esses caras aí fora. Eles querem te vender alguma coisa. Sabe por quê? Porque eles não têm mais nada pra te dizer. Eles não pesquisam o suficiente. Eles não procuram o suficiente. Eles não sabem sobre turnover de proteína. Eles não conhecem nada aí fora das novas coisas que estão saindo. Tudo que eles podem te dizer é tomar estanozolol, trembolona, que vai fazer isso e aquilo. Aí coloca uma musiquazinha de maromba. Não sei o que faz rasgar. Não sei o que faz crescer. Não seja burro. Não seja burro. Preserve a sua saúde. E vocês, meninas? Vocês, meninas? Vocês acham que uma ocução de lolanzinha não dá nada, não? Eu quero ver quando a voz de vocês começar a ficar um pouco mais grossa. Vou falar uma coisa pra vocês. Meninas. Não tem retorno com corda vocal. Sua corda vocal engrossou? Já era. Você vai ficar linda, maravilhosa, falando que nem um cara. Você não se importa? Tudo bem. Mas a maioria se importa. Esses burros aí fora. Esses personagens sem vergonhas. Esses puxadores de droga que não tem conhecimento nenhum. Sabe o que eles fazem? Eles falam isso pra vocês e não dá nada, não. Mas dá sim. Olha, presta atenção. 15, 12, 10 e 8. Funciona pra qualquer um. Funciona há não sei quanto tempo. Coloca creatina. Coloca proteína. Descanso. Alimentação correta. Consistência. Persistência. Faz as coisas direito. Você sabe o que vai acontecer? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você sabe o que vai acontecer? Você vai crescer. Você vai ter progresso. Quer perder gordura? Baixa caloria. Continua treinando direito. Ah, eu não sei se eu descanso 10 minutos, 2 minutos. 1 minuto e 30 segundos. Descansa 3 minutos. Descansa 3 minutos. Faz pirâmide. Não sabe o que é pirâmide? Olha aqui. Eu vou postar aqui pra vocês. Eu tô cansado dessa marmelada, desse mimimi. Até me confundi aqui no começo. Agora, quando eu falei pra vocês, há quanto tempo eu tava treinando. Eu treino há tanto tempo que eu já esqueci. Mas desde os 20 eu tenho 53. Faz o cálculo. Vocês querem acreditar nessa marmelada que tá aí fora? Ah, galera. Eu sou formado em economia. Por que você acha que eu comecei a fazer esses vídeos pra vocês? Pela mentira que estão vendendo pra vocês aí fora. Eu vi um anúncio. Um negocinho vendendo coisa pra queimar gordura. Dizendo que vai acumular isso. Vai fazer isso aqui. Põe a foto dos retardados que deixam a imagem de serem pagas. Qualquer dinheiro. Se vendem por merda. Agora, preste atenção. Escuta o que eu tô dizendo. A única coisa que vai deixar você maior é consistência, persistência, disciplina, creatina, proteína e calorias. A única coisa que vai deixar você rasgado, com veia, é se você baixar o seu BF. Pra fazer isso, calorias controlam isso. Você não precisa de whey, você não precisa de BCAA, você não precisa de glutamina, você não precisa de poça nenhuma. Você não precisa de crap power, você não precisa de nutracêutica, não precisa de nada disso. Você não precisa dessas coisas. Larga a mão de ser idiota. Ah, quer acelerar o processo? Use uma coisa que dá resultado. Sabe o quê? Creatina dá resultado. Cafeína. Cafeína dá energia, dá resultado. Mas não pra queimar gordura. Ajuda a queimar? Ajuda. Mas calorias mandam queimar gordura. Nada tem milagre. L-carnitina ajuda, ajuda muito. Inclusive, na qualidade do seu esperma. Melatonina, importante no ciclo de hormiga. Agora, se tudo isso você não tem grana. Você não tem grana pra comprar nada disso. Vamos supor que você não tem grana nem pra comprar a sua creatina. E você fala assim, mas mestre, você não fizer nada. Se eu só treinar e mantiver a minha caloria baixa e tentar bater uma carga portuguesa com ovo, eu vou crescer, vou rasgar. Vai. Se alguém te disser ao contrário, estão mentindo pra você. Se alguém disser pra você que isso não é verdade, estão mentindo pra você. Sabe quando os caras é idiotas e falam, aquele cara lá é louco, o cara do leite é louco. Não, o cara do leite não é louco. Sabe por quê? Eu não falo só de leite. Eles gostariam que fosse só sobre o leite. Porque eles são burros. Eles são ignorantes. Vocês são amorismo constante. Vocês são inteligentes. Faz a gente que anda pra mim. Vocês estão aqui. Compartilha esse vídeo com a galera. Chama a galera e compartilha esse vídeo. O pessoal que tá perdido aí fora. Tem um monte de negro nessas comunidades aí escutando bosta de negro que tá dopado com Trebolone e Potenai. Puxando droga, vendendo droga, representante de droga. Os heróis hoje da história enquadrindo essa galera, estão representando o Landelan. Vê se pode uma coisa dessa. Estão representando companhias de alibus e esteroides. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Quando você vê o Arnold fazendo uma coisa dessa. Mas estão fazendo sabe por quê? Porque eles são burros. São ignorantes e não se importam com vocês. Eles se importam só com o carro deles. Com a fama deles. Com o bait and click. Com as marmeladas que eles fazem. É só isso que eles se importam. Ou mais nada. Você tem que olhar pra sua saúde. Você tem que ir atrás do que é teu. Da forma adequada, inteligente. Senão você não vai tá aqui. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai chegar nem na metade da minha idade. Você que tá com 18 anos de idade. Tem moleque aí com 17 morrendo. Não acredita? Eu conheço. Conheço mães que me chamam. Desesperada chorando. Porque o moleque morreu. 15, 16, 17. Outro dia overdose de potenai. De potenai. De potenai. Não seja burro. Sai fora desses burros retardados. Sai fora dessa galera que vem de glamour. Que vem de mentira. Que vem de dependência. Sai fora disso aí. Vai atrás do que é teu. Vê todos os vídeos que estão aqui. Procura. Estuda. Knowledge Power. Conhecimento é poder. Nabucodismo constante pra todos vocês. Brucos e brujas da luz. Estamos aqui só pra vocês. Desde os 20 eu treino. Eu tô com 53. São 33 anos de idade. Refazendo. Então, cálculo. Porque eu tava muito irritado. E eu parei de treinar só pra falar de vocês. Fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta. E lembre-se. Lembre-se. We're here. Just for you. Compartilha. Peace.